Muito bem, tá pronta pra revelar o segredo? Eu tô até achando que nós é meu casal. Tá pronta? Você me fala, eu ligo, filho. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô até achando que nós é casal. Não, isso eu não sei. É porque ela é louca. Não, casal não é que a gente é muito amiga mesmo, entendeu? Você tá pronta pra revelar o segredo? Só que ela nunca me dá oportunidade pra... Prepare-se, Brasil. Joana, tem ciúmes até dos rapazes que eu conheço. Você quer revelar? Mas não é, João. Eu vou revelar. A gente quer aconselhar pro bem. Amiga, 10 anos, eu quero o bem dela. E ela não fez isso, entendeu? Pode revelar o segredo pra sua amiga. Pode revelar. Posso falar? Fala o que que é. Então, quando eu cuidei do Davi, que você deixou a sua chave comigo... E eu, Davi? Meu filho, mas eu. Eu cuidei do filho dela. E você deixou a sua chave comigo. Sim. E eu falei que eu tinha perdido a sua chave. Tá, e você fez o que com ela? Tá comigo. E por que não me devolveu no dia que eu te pedi? Porque eu guardei porque eu tava precisando... Precisando pra quê? Pra entrar dentro da sua casa. Fazer o que dentro da minha casa, Jaqueline? Eu tô viciada em fazer o número 2 no seu banheiro. No meu banheiro? Sim. E o seu banheiro não serve? Quebrou o suvado? Não, eu viciei. Você viciou de fazer o quê? O número 2 no banheiro dela. No banheiro dela? É, porque eu comecei... Pera, 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 deixa eu ouvir direito. Você se viciou de quê? Usar o banheiro da casa dela. Pra quê? Pra fazer o número 2. E nem um esplazinho de novo? Nem um aromatizante, porque o que eu tenho já é... Bom, e agora o seu que é o quê? Eu sou viciada e agora eu quero que ela me dá a chave, porque ela trocou a fechadura. Não paro de brigar. Não paro de brigar. Deveria trocar. Leve esse aqui pra apontar. Esse é bem macio. Tchau, Brasil!